Fala aí moçada, beleza? Tranquilo? Eu sou o Aureliano Evelyn da KM Projetos Artesanais No vídeo de hoje eu mostro pra você o primeiro passo da construção do nosso trator caseiro com motor de chevette Mostro pra você tudo isso depois da vinheta Aí moçada, beleza? Tudo bem? Tudo na paz? Hoje eu mostro pra você aí o primeiro passo da nossa nova construção, né? Um trator caseiro com motor de chevette Esse motorzinho aí ia ser o isodiamétrico, mas por falta de verba, din-din Nós resolvemos fazer ele 4 por 2 Vamos deixar o diferencial dianteiro que a gente montou para um próximo projeto com mais verba Estamos com um pouco de dificuldades de verba Então nós vamos usar o nosso motor aqui, que já tá aqui, né? Pra fazer o nosso trator caseiro com o motorzinho de chevette Certo, pessoal? Então, gente, antes de mais nada, quero te pedir aí o favor de você descer É... deixar aí o seu like, se inscrever no canal É... compartilhar o vídeo nas suas redes sociais Estamos com o intuito aí de ajudar o pessoal, né? A fazer o seu trator, né? É... de uma forma bem mais prática Mostrando o passo a passo Aqui não tem história, pessoal A gente mostra mesmo A gente ensina O que a gente sabe, né? O pouquinho que a gente sabe Satisfação nossa é apresentar pra você Tá certo? Nós usamos aí aquele diferencial, pessoal Que eu falei pra vocês Que não funcionou pro isodiamétrico Pois ele ficou muito mole Não ia funcionar Eu consegui lá duas vigas aí E nessas vigas aí eu vou fazer É... o isodiamétrico Mas com o chassi Super, super, super reforçado Beleza? Então vamos deixar esse... Esse... Esse nosso chassi aqui Que já tá pronto, né? Já foi investido uma grana Pra fazer o nosso 4x2 Tá certo? Com o motorzão do Chevette aí 1.6 a gasolina Ano 93 Motor retificado Motor bem... Bem nos conformes Nós vamos montar ele aí É... o diferencial do isodiamétrico Ficou aqui, ó É esse daí que a gente vai usar Pra fazer o isodiamétrico O chassi tá logo ali atrás, ó Ele ali no fundo, ó A gente conseguiu essas vigas aí A gente tá usando aqui, pessoal É... O setor original do Chevette Não gostei muito não Ficou meio baixo, tá vendo? Mas nós vamos deixar aí com o setor original É por enquanto E vamos fazer o teste com esse setor Tá aí aquela direção, né? Aquela suspensão dianteira Que a gente fez Eu mostrei aí o passo a passo De como foi feito Hoje a gente já colocou Esses pneuzinho Meia vida, nada, né? Sem vida Aí Aro do Gol Aro 13 Com uma calotinha Que eu achei aqui Bonitinha Da GM Chevrolet Ficou até bem legal Ficou interessante isso aí, ó Deu um acabamento bem legal Na hora que colocar as porcas todas Vão ficar bem legal Vou te mostrar de cá também A roda de cá é a mesma roda Só que essa daqui tá cinza, né? Depois vamos pintar isso aí Colocar parafuso tudo bonitinho Ficou assim, pessoal Aro 13 Atrás o aro 15 Com o do Renault Renault Megane Ou não, desculpa Renault Sandero Essa aí é do Renault Sandero O pneu aí Você tá vendo aí, ó Um pneu de trilha, né? De trator Torontoyama Yokohama Melhor dizendo Um Yokohama Desenho tratorato Diferencial do Chevette Diferencial ficou um pouco pra cima Porque eu vou colocar aqui, ó Nesse meio Um segundo câmbio Pra reduzir a força Pra reduzir a velocidade Aumentar a força, né? A caixa Vai ficar a primeira caixa aqui E a segunda caixa aqui Acoplada direto lá no diferencial Então é isso, pessoal Esse é o primeiro passo Mostrando pra você Dúvidas nos comentários Deixe aí o seu joinha Se você gostou Deixe o seu like Tá certo? Compartilha Favorita o vídeo É o pacotão Youtubístico Faz aí Essa gentileza pra gente Não esquece de dar o likezinho Isso ajuda o canal E o vídeo ganhar relevância Fiquem todos com Deus Até o próximo Tchau, pessoal!